Olá meus bebês, viajei aqui para Cabo Sul, já estou na nossa casa de praia Nesta semana vamos para... Para você até botando o sol E você que não deixou muito like, não subscrevendo esse canal, você é muito lento, viu? E hoje vamos para a praia, então vamos nessa nossa vinheta de praia Vamos na... Oi gente, aqui eu fiz o meu nome, é só gravar ele também, tá? Agora? Olha o meu nome Gostaram? Eu sei que vocês estão vendo muito, olha o paraíso Aquele? Eu gosto do paraíso Não é todo o paraíso assim, tá gente foda Olha eu aqui Parece foda, olha lá Olha minhas fotos, galerinha Pronto, então segura aqui a foto Vai Vou com muita suave a foto Alegria a foto Agora eu vou mostrar a minha foto Segura a minha foto Vai Fala Mostra Vocês têm estragão para falar alguma coisa? Está Estragão Giovanna Santos 12 Santo Senhor Fabiane Santos Ai, eu não lembro o meu Instagram, desculpa E o meu Paixão 73 Ah, e agora eu estou participando do TikTok Isso é paixão Agora eu vou mostrar o paraíso na tela Ixi Só que quem está filmando sou eu Oh, que está parecendo o o o o o o o o o coisas do Jack story Sei lá A Fala Meu Deus, Ismael Pera aí, eu também tenho que me filmar, gente Ah Meu nome é Giovanna Eu estou filmando tudo Estou fazendo bastidores, estou tudo Pode Os créditos são meus Até o homem do barco tá saindo Tchau, tchau, tchau Desliguei Bora tirar minha selfie Ai, não quero te cuidar